Levanta a mão que tá feliz! Música nova, eu vou lançar aqui no formiguinho, beleza? Já aprenderam, né? Tatuagem não sai, tatuagem não sai A sua tatuou minha alma Tatuagem não sai, tatuagem não sai Não tô deixando sua mãe Tatuagem não sai, tatuagem não sai A sua tatuou minha alma Tatuagem não sai, tatuagem não sai Não tô deixando sua mãe Tatuagem não sai, tatuagem não sai A sua tatuou minha alma Tatuagem não sai, tatuagem não sai Não tô deixando sua mãe